Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Partif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amores Esse gameplay que vocês estão vendo no fundo é uma gameplay de Skull & Bones Pra quem não sabe, hoje vazou tudo de Skull & Bones Alguém teve acesso antecipado e vazou o vídeo da apresentação completa, tá? Eu assisti, eu não posso obviamente colocar aqui porque é um vazamento, né? O pessoal te derrubaria esse bicho talvez no meu canal Mas isso que vocês estão vendo aqui do lado é uma gameplay lá de 2018, da E3 Então por isso que vocês vão ver que eu vou até aparecer algumas vezes na cena aí Porque a Ubisoft convidou a gente pra testar o jogo Colocou a gente nessa partida, mas não falou muito E falaram depois da E3 ainda, falaram menos ainda desse jogo E hoje, por conta do vazamento, aí a Ubisoft já soltou um teaser do Skull & Bones Da nova versão, que vai vir por aí Então em breve talvez a gente tenha data de lançamento, plataformas e tudo mais, tá? Por que eu tô colocando essa gameplay? Mas a gente fez alguma coisa nessa gameplay de 2018 aí atrás, né? Faz sentido ter essa gameplay? Mano, faz muito Faz muito sentido Porque o que eu vi da gameplay vazada E eu vou conversar sobre isso com vocês Pelo menos do que eu consegui conceber ali Da gameplay vazada De tudo que foi vazado, né? Porque não vazou bem a gameplay Vazou o tutorial Como que é? Quando a Ubisoft convida a gente As empresas, no geral, quando elas convidam a gente pra esses testes Eles passam um vídeo Um vídeo do... Um vídeo explicando o game, né? Então a gente tem uma apresentação Às vezes de 20, 30 minutos Porque a gente tem um tempo limitado de jogatina, né? Então tipo, uma hora, duas horas E tem elementos que eles querem mostrar no jogo Tem coisas que eles querem que aconteçam Então eles meio que explicam Pra que você não fique naquele começo Tipo assim, meu Deus, o que eu faço, né? E além do que Nunca a gente pega uma build pra fazer teste Que nem essa da E3 A gente não pega do zero É raro a gente pegar, tipo O prólogo de um jogo O início Normalmente a gente pega, tipo O meio do game Que tem pouca revelação do enredo Mais grinding Mais batalha Que era o caso Dessa gameplay Que eu tô apontando pra dar errado Essa gameplay Ela é um... Ela é um... Como fala? Ela é um demo Da batalha do jogo Porque sim Porque eles colocaram a gente numa arena E colocou a gente pra trocar tiro Com outros influenciadores, né? Então eu lembro que tinha bastante Influenciador brasileiro Jogando nisso aí A gente gritava A gente se zoava E foi muito divertido por si só É realmente uma batalha Que tinha muita emoção ali Muita adrenalina O mais legal é que Da gameplay vazada Deu pra perceber Que a gameplay se manteve Tá? Então isso que vocês estão vendo aí É óbvio Algumas coisas na tela mudaram Alguns elementos Mas no geral Tudo isso aí foi mantido E era bem legal Funcionava bem, né? Você entra pra uma batalha Você vê os inimigos E a parada da batalha Do jogo de pirata É isso, mano É você ver o que tá acontecendo Lá do outro lado E tal Até você pode usar Algum terreno Uma montanha ou outra Pra se esconder e tudo Mas o negócio é ali É porrada É um pra cima do outro No máximo uma neblina Então deu pra ver Bastante a gameplay No vazamento Que esse funcionamento Que vocês estão vendo Aí atrás de mim Bastante coisa disso Pelo menos a engine gráfica E tudo se mantém E eram muito boas E eram muito boas lá em 2018 Tá? Estão melhores Eu vi um vídeo Que tinha bem mais qualidade Inclusive que esse aí Que esse footage meu Mas muitas coisas se mantêm Então vocês podem ver Que a tela tem bastante elementos Mostrando de onde tá vindo o vento As armas que a gente pode usar Muda a nossa tripulação E tudo mais O que tem nessa gameplay vazada? Tem a parte de interação do jogo Eles estão colocando Bastante elementos Como um grande hub central O jogo é total multiplayer Pelo que deu pra ver E você tem um hub central Tipo a sua ilha ali Onde você faz seus upgrades Você muda a skin do seu personagem Você muda os equipamentos Do seu navio E o jogo todo se passa Sobre você ter o seu nome Sobre você se tornar Uma lenda do mar Então conforme você vai fazendo Todas as missões do jogo Tipo vencer batalhas Derrubar navios Recuperar tesouros Ou fazer explorações Você vai ganhando Um nível de notoriedade E essa notoriedade Vai te liberando novas ferramentas Novos equipamentos Novos navios E tudo mais Uma coisa que ele Então assim Então o que a gente vê Tudo isso que eu contei É pra falar isso O que vazou É o vídeo tutorial do jogo E essa é essa apresentação É esse tutorial Que o Ubisoft faz Pros insiders Pros insiders conhecerem o jogo E essa apresentação Ela mostra muita coisa do jogo Então é por isso Que é um vazamento tão grande Porque é uma apresentação Que mostra os conceitos Da parada Tá ligado? Os conceitos Com cenas e tudo mais De novo Eu não posso postar aqui isso Inclusive eu vou só deixar linkado Esse vídeo da gameplay Que vocês podem ir lá assistir Porque isso aí já é o que era Pra ser mostrado mesmo Não deve ser muito difícil de achar Mas ainda no final do dia de hoje Já deve estar tudo tirado do ar Porque quando é um vazamento Tão grande que nem foi esse Normalmente não fico o dia todo no ar E eu não posso divulgar Vocês entendem que eu posso Me ferrar com isso Mas eu posso aqui falar com vocês O que eu vi Então vambora Então Dentro dos elementos Eu achei muito legal O Hub Eu vi algumas comparações Inclusive com Destiny Eu vi o pessoal da Higiene Gringa Comparando Porque é assim É aquela central Onde você consegue interagir Com outros jogadores Onde você consegue Comprar produtos Onde você consegue Comprar as melhorias E desenvolver o seu personagem Só isso por si só Já é um elemento bem bacana Outra coisa bem legal É que você tem que planejar As suas viagens Com seus suprimentos Coisas que eu não vi Nessa gameplay Que vocês estão vendo Nessa gameplay A gente foi só pra porradaria Foi só pra batalha Com os navios pré-montados Mas você tem que se planejar Pra essas aventuras Então você tem que Antes de você sair Você gasta os seus recursos Pra comprar por exemplo Alimento pra sua tripulação Você compra balas Pros seus canhões Você comanda Então enfim Você tem que investir No seu loadout Uma pegada bem tarcovão E o que acontece Quando você morre No meio do processo Então quando você Seu navio é afundado Numa exploração Você perde Esse seu loot Então você vai Respawnar Em algum lugar perto Eles inclusive mostraram Nesse vazamento O mapa O mapa tá bem legal Tá bem bonito Bem a vibe pirata E você consegue voltar E recuperar Os equipamentos Que você perdeu Mas a princípio Se você é derrubado Você perde Aquilo que você investiu Então dá um pouquinho Daquele Daquele Quesito de aposta Um negócio que a gente vê Bastante no União Tarkov Em jogos Hoje em dia É isso Você tá apostando O seu equipamento Naquela exploração Outra coisa que eles mostram Bastante também É o O O grinding O farming Então tem farming De coisas Então você pode pegar Por exemplo Árvores Você chega Encosta o seu navio Na beira das ilhas E você pode Farmar árvores Então você manda A sua tripulação descer E eles cortam árvores E trazem madeira Eles pegam pedra Eles pegam minérios Eles caçam animais Então na gameplay Vazam alguns animais selvagens Tipo crocodilos Hipopótamos E você consegue trazer Esses recursos Os alimentos A pele Esse tipo de coisa Pra dentro do seu navio Também vira todo um estoque E isso você pode usar Também pra fazer comércio Então todos esses elementos Mostram que a gente vai De fato desenvolver Uma tripulação Uma história Uma lenda E ao mesmo tempo A gente vai estar jogando Nesse sistema Meio que tipo assim Pô você precisa Equipar as coisas E você precisa ir pra ação Mas existe um perigo nisso Então você quer investir tudo Pra ir Você pode perder Isso é bem legal Isso já me seduz bastante A gameplay do jogo Eu lembro que ela era bem legal Apesar que eu acho Sempre que a gente tem Que tomar cuidado Quando é um jogo tipo assim Porque ele pode se tornar Repetitivo E isso preocupa um pouco Mas o fato de a gente Poder ter esse quesito De aposta Tenho certeza que Mano Que provavelmente A gente vai ter uma comunidade Bem ativa No game Quando a gente foi jogar ele Porque Porque é o tipo de coisa Que atrai os jogadores mesmo Essa parada do explorar Do construir E do apostar Aquilo que você Conquistou Pra que você fique forte E você realmente Construa uma lenda Tem essa parte de recursos Tem a parte de tesouros Escondidos Então você tem mapas Então você tem mapas do tesouro Você vai atrás do mapa do tesouro Você faz o looting Tudo isso vai acrescentando Na sua notoriedade No seu nome como pirata E é bem legal Aí vocês estão vendo também O negócio Quando você vence na batalha Você ganha alguns recursos Então mano Tudo isso Foi bem bacana Eu lembro que dessa experiência Foi muito legal E eu queria muito ter escutado Mais de Skull and Bones Mas infelizmente Na época Aí o jogo Deu aquela sumida Se não me engano Ele é de uma Ubisoft É quem produz Tá sendo uma Ubisoft Que fica na Ásia Eu não lembro exatamente Se é Ubisoft em Índia Enfim Eu não lembro exatamente Mas enfim Então o jogo Deu uma sumida Assim Não se falava sobre Então voltar a ouvir Sobre ele Realmente é bem interessante Se esse projeto Tava sendo mantido Sob tanto segredo Porém ao mesmo tempo Sob tantos cuidados Da Ubisoft É sinal de que eles Acreditam que eles Têm um jogo De bastante potencial A previsão de data De lançamento Está sendo Até o fim do ano Fiscal americano Que se não me engano É até o final Do primeiro quarto Do ano que vem Ou seja A gente teria mais ou menos Até metade de dia Até junho de 2023 Eu acredito que a gente Já vai ter Skull and Bones Pelo menos os primeiros Acessos aí Pra gente testar o jogo A Ubisoft Tá vindo aí Agora com mais um grande Nome Pelo menos Uma aposta Que as pessoas Acreditam muito Que pode ser Uma proposta Diferente A gente tem Skull and Bones A gente tem o jogo Do Avatar E a gente tem o Rainbow Six Mobile aí Sem contar obviamente Todos os outros títulos Da Ubisoft Então no final das contas Pode ser Que algo bem grande Vem aí Com Skull and Bones Parece que é um jogo Que eles estão investindo bastante Nas redes sociais Eles postaram Pra gente ficar de olho Porque teremos novidades É bem possível Que eles tornem esse vídeo Mano Pelo menos os elementos Desse vídeo Que vazou É um vazamento grande Na gringa principalmente A galera tá falando muito forte disso Saiu em todos os sites de notícias Então eu acredito que em breve A gente vai ter informações oficiais De novo Peço desculpas por não poder compartilhar o vídeo aqui Isso poderia me dar problemas Mas mano Eu posso falar que eu fiquei bem empolgado Nessa gameplay Eu já me diverti muito Se você for lá assistir Vocês vão ver que eu me diverti Mano Ainda que eu joguei bem O Dev me elogiou Eu tava aqui todo Pati fim em 2018 Todo feliz Na época Eu lá com 18 anos Então É isso Espero que tenham gostado Eu estou ansioso Não vejo a hora de jogar Skull and Bones Desde essa época E o jogo tinha sumido Eu pensei que era um projeto Que a Ubisoft Tinha só deixado de lado Mas não Viu Dá pra ver que tem Bastante capricho ali No personagem Explorando A cidade Nas skins Nos equipamentos Nos vendedores No desenvolvimento da história Eu estou empolgadão Se você tá empolgadão Deixa um like bonitão Se inscreve de motão E comenta bem grandão Aí no vídeo Caraca Chama Aí vocês estão vendo Nessa gameplay Os navios fechadinhos E a ideia do jogo Realmente é um desenvolvimento Eu estou muito feliz Eu estou muito empolgado Alô Ubisoft Ubisoft Manda novidades Estamos esperando Fechou? Mano Estamos juntos Obrigado pelo carinho O link da gameplay Tá aí Acho que é legal você ver Tá bom? Eu nem sei Se tem muitas informações Diferentes naquele vídeo Mas esse aqui é o mais atual Então é isso Olha aí Tem até menuzinho Pude mostrar menu Nossa o mapa Tá completamente diferente Mas esse mapa era bom também Olha Mostrava as rotas da água Mano Vai vir coisa boa Eu estou confiando É nóis Estamos juntos Um beijo E tchau